Mais uma transmissão, temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. E para quem não percebeu, a ação já começou. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Meteu em direção a linha de fundo. Fabinho. Pedro. Deixou o marcador da saudade. Partiu para frente pela ponta esquerda. Agora ele procura...